Agora eu vou para outra câmera, porque nessa câmera aqui eu quero dividir a tela com a Natália. O Museu do Piauí, Odilon Nunes, recebe até o final deste mês uma exposição temporária. Cadê a Natália? Volta com ela. Eu quero saber que exposição é essa. Natália, tem miniaturas de embarcações, é isso? Olá, Bia! Olha, por aqui sigo encantada com a minuciosidade, riqueza de detalhes dessas miniaturas de embarcações que narram o período naval de vários momentos da história, não só do nosso Piauí, mas do mundo inteiro. Olha só, são várias exposições como essas aqui no Museu do Piauí, frutos e feitas pela nossa gente, pelo artesão, professor, historiador Ulisses Lima, que nos dá a honra agora de conhecer. Já tive uma aula aqui de história, estava passeando com ele. A gente viu várias embarcações, comentamos sobre várias. O que mais me impressionou, professor, seja bem-vindo aqui ao Conversa Franca, é a riqueza de detalhes. E também, um fato importante, Bia, o professor não sabia que era artesão e tinha todo esse talento antes da pandemia, não foi isso, professor? Exatamente, eu não tinha nem ideia, eu nunca nem fiz algum trabalho com madeira, nem nada. Primeiro, só a partir da pandemia, eu comecei a brincar com esse material e saíram essas obras. E matéria-prima, inclusive, toda ecológica, né? Toda, toda reciclada, todo material aqui, não tem nada que eu tenha usado que não seja, que a matéria principal aqui é madeira. E a madeira, toda madeira, toda ela foi oriunda de caixotes de frutas que eu reaproveitei e passei a usar nesses materiais aqui. Quando foi que o senhor decidiu, não, vou fazer aqui uma réplica de um barco, eu já sei que a sua área diz tudo, né? Como é que o senhor decidiu trazer esse projeto? Como é que começou ali a movimentação para você trazer essas maravilhas para a gente? No auge da pandemia, de 2022, eu comecei a fazer um barquinho de papel, eu peguei uns papelões que tinham lá em casa e comecei, fiz um barco. E ficou tão, eu achava que se ficar bom, eu faço outro. E o resultado foi muito bom. E daí eu disse, não, agora eu vou partir para outro, eu vou fazer um barco, mas vou usar madeira. E aí veio a questão de saber onde eu buscar madeira. Madeira no período que está todo fechado, que não tenho de comprar madeira. E outra coisa que você compra madeira, é que a madeira é cara, madeira não é fácil não. Madeira para usar aqui são madeiras que, são lâminas de madeira, não digo nem madeira, são lâminas de madeira de 2, 3 milímetros, que a gente não encontra no comércio para comprar. E quando encontra, o preço é absurdo. Então, eu vi, encontrei um caixote, por acaso, no supermercado, o pessoal estava lá trocando, botando na, tirando, desocupando um caixote. Aí eu vi que tinha madeirinha, e eu disse, vai levar para onde? Não, a gente vai jogar para fora, você vai descartar. Eu disse, pô, me dá que eu quero, levei, desmontei e comecei a fazer meus trabalhos todinhos com madeira. E tem sido tanto sucesso que agora, conto com uma exposição própria aqui no Museu do Piauí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como essas obras-primas chegaram aqui, como é que está sendo essa visitação, como é que o pessoal de casa que está assistindo a gente pode fazer para vir ver de perto também. Bem, a princípio, a princípio, eu fiz esse barco, o primeiro barco, e ele deu esse resultado, e eu imaginei, dizia assim, eu não vou fazer barcos que são comuns, um barco comum, eu quero fazer um barco que chame a atenção e que seja um reflexo do que eu já estudei, do que eu já, ao longo da minha vida. E aí eu comecei a fazer pesquisa na área de história, e comecei a descobrir planos de construção de embarcações bem antigas, botas seculares, e aí eu passei a arriscar, seguindo todo um plano de construção. E a partir daí eu não parei mais, não. Aquele navio que me interessa, o barco, seja o que for, que me interessa, e ele tem um plano de construção, eu vou atrás, eu faço, às vezes eu preencho um espaço muito grande, só colando os pedacinhos de papel, é um quebra-cabeça, para poder eu ter todo o plano de construção dessas embarcações. Mas nenhuma delas fugiu dessa característica que são barcos que fizeram parte da história. Perfeito, olha só, obrigado, professor, pela aula de história também que eu estava tendo aqui. Se você é de casa, ficou interessado, o Museu do Piauí está aberto todos os dias para visitação, tem um valor simbólico, né, de R$ 5,00. É R$ 5,00 que paga na entrada, é do museu, não é, está diante que é do museu esse R$ 5,00. E é interessante para a comunidade estudantil conhecer um pouquinho dessas embarcações e saber o que é o trabalho do artesão, não só o artesão, mas o artesão de embarcação, que são o que a gente chama de carpinteiro naval. Isso no Brasil, cada dia que passa, a gente está perdendo essas pessoas que são verdadeiros artistas da construção naval no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, não. E que bom que a gente tem aqui no nosso estado, né, então fica o convite para você de casa vir prestigiar. Eu já fiquei aqui super encantada, já fiz minha visita, aprendi um monte de coisa e convido você aí no estúdio também, hein, Bia? Natália só me faz convite bom, é claro, gente. Vale a pena ir prestigiar, a entrada de R$ 5,00, um valor simbólico, no centro de Teresina Museu do Piauí, está de portas abertas, com essas embarcações em miniaturas, outras obras de carpintaria. Você pode ir, levar a criançada também, se estiver em casa, conhecer um pouco mais e valorizar a cultura. Nosso entrevistado descobriu um talento em plena pandemia, ou seja, justo há pouco tempo. Imagina qualquer um de nós ali, em algum momento, descobrir um outro tipo de talento. Que maravilha, gente! É arte, é pura arte. É arte, é arte, é arte, é arte, é arte.